Oi, gente, tudo bem, Brasil? Espero que sim. Vamos fazer essa tiara linda, usei essa fita da Princess, tá? A gente lá no site da Roma Aviamentos tem o meu cupom de desconto. Coloquei o lacinho em pé, fiz esse acabamento de lunita. O acabamento de lunita, no vídeo, eu vou fazer tudo direitinho com vocês. Detalhe que essa fita é número 12, tá? A gente não vai trabalhar com fita número 9. Dá pra fazer com a fita número 9? Dá. Mas nós vamos trabalhar essa fita linda, tá? Hoje aqui no vídeo. Espero muito que vocês gostem da dica, gente. Vocês estão observando que os vídeos, os últimos vídeos, eu já tô trazendo uma inspiração de Natal pra vocês. Tem lacinho pequeno, tem grande, tem essa tiara. E vou trazer mais ideias aqui pra vocês, tá bom? Deixa o like no vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal. Deixa o sininho ativado pra receber as novidades quando eu postar. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. E todo o trabalho das tuas mãos. Vem comigo. Esse pedacinho de lunita, gente, é pra gente fazer o acabamento. Eu tenho dois centímetros, certo? Eu só não vou dar o comprimento, porque depois que o seu laço estiver pronto, você vai medir, tá bom? Aqui no seu laço. Porque se você usar uma fita mais grossa, então aqui vai ser maior, entendeu? Mas a largura é de dois centímetros, certo? E aí, quando você deixar seu laço pronto, você corta seu pedacinho de lunita, tá certo? E depois ainda eu vou colocar uma fitinha número dois aqui. A fitinha número dois também é do mesmo tamanho. E aí, você cola... Deixa eu puxar aqui, peraí, gente. Minha pistola. E aí, você cola... A fitinha número dois que você vai querer que combine com a sua fita, com o seu laço. Aí, eu só vou passar um pouquinho de cola aqui no meio, pra não escorregar. Bem certinha. Já faz assim, meio que dobrando, tá vendo? Finaliza aqui. E cola aqui também. Aí, você já vai deixar seu miolinho pronto. No caso, você vai fazer depois, né? Lógico, quando o seu laço estiver pronto. E você saber o tamanho da lunita que você vai estar usando, tá certo? E esse aqui eu vou reservar. Vamos precisar de uma tiara encapada. Já deixei a minha aqui encapada. Usei a mesma fita e o pedacinho de lunita. Pra ficar tudo assim, bem combinando, bem lindo. Tá? As daqui eu coloquei... Essa aqui eu encapei com lunita. Liza. E aqui, esses dois é a fita. Você pode pôr a fita lisa ou a fitinha do seu gosto aí que você tiver. Que combine aí com a sua fita. Aqui, só pra mostrar pra vocês as opções que eu trago aqui. Tá? Então, vamos para as medidas. Aqui é a fita de número... Número 12. Ela tem 5 centímetros de largura, tá vendo? Aqui eu vou precisar de 24 centímetros e meio. 24 e meio. 24 e meio pedaço menor. Esse outro aqui, gente, vai ser de 27 e meio. Barulho na rua. 27 e meio aqui, ó. 27 e meio. E o outro é de 30 centímetros, tá bom? 30 centímetros. Aqui, ó. Vocês vão colocar aqui no 30. 30 centímetros. Então, gente, essa parte aqui é bem fácil, tá? Nós vamos achar o meio, une as pontinhas bem certinhas aí. E aí, nós vamos fazer um gravata. Passa um pouquinho da marcação e mais um pouquinho da marcação. Organizo tudo. Tá vendo a marcação aqui? A gente pode colocar alfinete. Vou estar colocando aqui os bicos de pato. E eu vou fazer isso com as três partes. A gente grita na rua, tá? Infelizmente. Quando a gente resolve gravar, é tanto barulho... Que eu não sei de onde me aparece tanto barulho. Passa um pouco da marcação e mais um pouco daqui da marcação. Eu já visualizo aqui o meu meio da minha marcação. Vou colocar também bico de pato. A gente põe alfinete, quiser aí, tá? Vou fazer a mesma coisa com a outra e volto. Coloquei uma agulha aqui, gente. Aqui tá certinho o meio. Depois, vocês conferem se tá bem certinho o meio aí, tá? Eu vou colocar aqui em ordem. Pra vocês não se perderem, tá? Maior, média e menor. Então, aqui vai ser assim. Você vai pegar essa maior. E a média vai vir aqui por cima, tá? Aqui por cima. Aqui eu tenho minha marcação, ó, gente. Que queimou aqui com isqueiro. E a distância, vocês têm que observar aqui. Deixa eu colocar mais um bico de pato. Deixa eu só organizar. Pronto. E eu vou colocar um bico de pato aqui só pra explicar. Essa distância aqui de uma fita a outra, você tem que deixar dois centímetros e meio, tá? Como ela tá acusada ali, deixa eu afastar mais. Ela tem que dar dois e meio aqui, ó. Dois e meio, certinho aqui. Eu organizo. Ele vai ficar assim, gente. E aqui, o que sobrar nessa pontinha, ele passa um pouco de meio centímetro. Tem que dar aqui também, certo? Então, tem que fazer a marcação aí bem certinho. Tá? Feito isso aqui. Vou até tirar esse e botar aqui. Vou deixar ele aqui na mesa pra vocês observarem. Aí, eu vou vir com esse menor. Vou centralizar. Tá? Centralizei o menor. E você vai observar também a distância daqui. Da primeira fita para a segunda. Tem que ser o mesmo, a mesma largura aqui, tá, gente? Então, se atentem a isso. E a distância daqui vai me dar um centímetro aqui. E vai me dar um centímetro aqui também, tá vendo? Uma aqui, da fita de cima para a de baixo. Todas tem que dar um centímetro. Aí, vai dar bem certo. Tá vendo? Então, a gente centraliza tudo isso. Organiza tudo muito bem. A quantidade de pontos aqui é fundamental, é primordial. Pra o alinhavo ficar maravilhoso, tá? Aí, vocês observem como ficou tudo bem certinho, bem bonitinho. E nós vamos começar o nosso alinhavo. De cima pra baixo. Não coloque muito na ponta, não, tá? Um. Aqui, eu tenho minha marcação, tá? O segundo ponto, eu já vou prender aqui na fita de cima. É porque essa fita aqui, gente, ela é meia durinha mesmo pra agulha entrar. Dois. Três. Eu também tenho um alfinete aqui. Três. Até aqui, eu dou sete. E o último, K8, tá? Quatro. Tá vendo que ele é duro pra entrar? Deixa eu apertar aqui. Fiz aqui, gente, o meu alinhavo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, seis pontos aqui. Um no início e um no final, tá? Lembrando que essa fita maior, ela vai ficar assim. Aí, a gente puxa. Puxa bem aqui. Ó. Puxa bem. E vamos dar as voltinhas aqui. Vou dar umas duas voltinhas. Dei algumas voltinhas e aí a gente arremata. Vou arrematar aqui na linha mesmo. Agora, eu só vou terminar de organizar aqui, ó. Nosso laço fica assim. Eu vou medir, gente, aqui. Eu não gosto de ter, assim, uma medida exata. Eu meço aproximadamente doze centímetros. De onze a doze centímetros. Que é pra você colocar aí seu laço. Ó. Coloquei aqui meu laço. Espera ele firmar aqui, colar. Se você quiser, você faz o acabamento com a fitinha número dois e depois você faz com a lunita. Eu, particularmente, já faço direto com a lunita, tá? A gente vem... A gente vem com cola aqui, ó. Vou botar um pouquinho de cola aqui. Dá uma espalhadinha aqui pra não ficar volume. Você vem com... Você bota mais ou menos na metade da tiara, tá, gente? Não bote bem lá na ponta, não. Bota aqui mais ou menos quase na metade. Antes de eu colar... Antes de eu colar... Só colei a parte de baixo, né? Eu faço isso, ó, gente. Trago. Olha a frente como ficou. Vejo se a largura tá tudo certo. E se esse meio tá bem centralizado, tá vendo? Que aqui é a parte de trás. Aqui é a frente, aqui é a parte de trás. Aí eu vou colocar um pouquinho de cola aqui, só no meio mesmo, pra segurar aqui a lunita. Puxo, né? A gente precisa dar uma puxadinha aqui pra ficar mais firme. Sem esquecer do detalhe que eu falei, que a gente tem que observar se tá bem centralizado. Eu vou passar mais um pouco de cola aqui. Tá? E eu trago aqui, organizo minha tiara pra ver se tá tudo ok. Vou cortar mais um pedaço. Que é pra gente colar aqui. Tô aqui segurando bem, gente. E é esse o resultado, gente. Depois eu vou botar a etiquetinha aqui embaixo. Espero muito que vocês gostem. Aí vocês dão uma puxadinha, ó, pra elas ficarem mais pra cima. Muito lindo o resultado. Beijo, Brasil. Beijo, Brasil. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.